Noite de Lua Vila de Gatauá Vila de Gatauá Lagoa do Ouro Planalto do Agreste Vila de Gatauá Quebrou as correntes Deu-nos de graça Graça preciosa Rebento do lugar Força, coragem Bondade Seus atributos Tributo a Maria Vida a celebrar Lagoa do Ouro Planalto do Agreste Vila de Gatauá Quebrou as correntes Deu-nos de graça Graça preciosa Rebento do lugar Rebento do lugar Força, coragem Bondade Bondade Seus atributos Seus atributos Vila de Gatauá Força, coragem Bondade Vila de Gatauá 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 Amém